O ATAQUE DOS INVASORES GIGANTES Ah, o milagre da autoestrada, onde há lojas de coisas baratas e onde não há nenhuma igreja nem biblioteca para poluir à vista. Lá está! Rosquinhas gordinhas, o lar das rosquinhas colocais, a loja que engorda os xerifes gordos do sul. Eu quero uma rosquinha colossal como aquela do letreiro. Ah, droga! Isso é propaganda enganosa! Desculpe, senhor, mas não trocamos. Eu paguei por uma rosquinha colossal e vou ter uma rosquinha colossal. Eu não tô nem aí!